Adeus, Alcázar Esvalhinha Das vieras estreitinhas Onde o fado já morou Adeus, meu bairro de encanto Dos dias mais lindos recanto Só o sol lá me picou Adeus, Mouraria Adeus, Tradiça Já vens da cidade Cantar com saudade A tua canção E as casas de Alcázar Um peito de federaria Vão pelo caminho Dizendo baixinho Adeus, Mouraria Adeus, Trefeira Modéstia Das jardinheiras em festa Onde os beijos ao luar Adeus, Taberna Vida E as casas de Alcázar E as casas de Alcázar Daquelas noites de Alcázar Adeus, Pai Taranta Adeus, Pai Tarantino Dizendo baixinho Adeus, Mouraria E as casas bem-vindas E as peitas de pedraria Vão pelo carinho Dizendo baixinho Adeus morreria